E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Eu tô aqui galera, ó Na Mac tem O seu Enoch Vou mostrar aqui pra vocês a lojinha dele Tem muito acessório Pra torno, beleza? Vamos lá, antes de tudo, ó Se inscreve no canal, deixa o joinha E ativa o sininho de notificação, valeu? Ó galera, é na rua Paraná 218 É nessa portinha aqui, ó Você chega aqui, entrou, tem de tudo Galera, vamos fazer um tour Aqui pela lojinha do seu Enoch Olha ele aí, ó, seu Enoch Manda um alô pra galera aí Ô galera, se precisar de acessório Pra máquina, ferramenta O que você precisar, nós temos aqui É isso aí, vamos mostrar aqui algumas coisinhas Tem Os engates rápidos, ó Castelinho Pra engate rápido Pinça, porta pinça Fuso de torno Então você tem aquele torninho antigo Que tá procurando o pé Se tá difícil de achar Galera, aqui tem Manda um zap pro seu Enoch Né? Fala o número aí, seu Enoch É... 96871482 Olha aí, ó Vamos mostrar mais coisa Ó, placa Placa de três castanhas Quanto que tá esse, seu Enoch? Essa placa aí? É É quatro castanhas Três, essa é três Opa, essa é três É, tá certo Quanto? Essa aí é 350 Olha aí, galera Essa é italiana Italiana Aí tem mais De tudo Tem plaquinha aqui, ó De placa de todo tamanho De todo tamanho Vamos dar mais umas voltas aí Ó Micrômetro, paquino Tem esse esmeril Quanto que tá, seu Enoch? Dois mil Dois mil O esmeril tá barato Industrial Coisa de primeira Ferramenta, ó Tem uma porção de ferramenta Tudo barato A partir de quanto, seu Enoch? Ah, de dez Dez, cinco Quinze, vinte Piça de tudo quanto é jeito Castanhas Piça de tudo Olha as castanhas A partir de quanto, seu Enoch? Castanhas de oitenta Pra todo tipo de 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 Placa tem, ó Toda medida Olha o tamanzinho, ó Olha só Olha a porção de castanha Tá procurando castanha Sua placa quebrou Quebrou alguns dentes e tal Gente, olha só pra isso Olha a porção de castanha É só na maquitem, tem É só na maquitem, tem Beleza, galera? Vamos dar mais uma voltinha aqui É nessa portinha aqui Na rua Paranal É só você entrar Olha lá Ferramentas Deixa eu Mostrar mais aqui, galera, ó Tem placa de vários tamanhos Paquímetro, ó Mesmo Ó, a serramentinha Ó Ó o paquímetro Quanto que tá aí, seu Enoch? Sedecentos e cinquenta Paquímetro de Mitutoyo Trezentos milímetros É A menor resolução dele é Zero cinco Trezentos e cinquenta Quanto? Só tá faltando a hastezinha aqui Deixa eu sei não Duzentos e cinquenta Ah, duzentos e cinquenta É, eu tenho mais aí Pastilhas Olha pra essa ferramenta Olha esse aqui Cabeçotinho Cabeçotinho de fresa É Então, galera Essa tem uma mesinha coordenada aqui, ó Quanto que tá esse, Enoch? Galera Tá um milímetro Ó Filma, isso aqui também é muito bom Isso aqui é um Cabeçote Pra fresa Pra fresa Quanto? Isso aqui é um e meio Um e meio Duvo Olha aí a mesinha coordenada Pra fresinha Quantos, Enoch? Dois? Essa aí, essa mesa é um e meio Um e meio Vou mostrar aqui pra dentro, galera, ó Tem porção de engrenagem Castanha mole Ó Pinça Tem porta-pinça Tem luneta É Ó As lunetinhas Quem quiser Por exemplo Você tá precisando de uma luneta Pra tal máquina Manda mensagem aqui pra ele Vê se tem com ele, beleza? Ó lá Placa grande Placa de 800 Placa de 800 Ó lá Tem contraponta Tem de tudo, galera Engrenagem Uma porção de engrenagem As pessoas boas Entendeu? As pessoas trabalhador Batalhadeira Ele tá aí Vendendo seus Produtos aí Pra ganhar o pão Beleza, galera? Então aqui, ó Diversidade Acessório pra torno É com quem? O Enoque Mac Tem Mac Tem Tem Beleza, galera? Isso Valeu Não esquece aí De se inscrever no canal Deixar o joinha E ativar o sininho De notificações Saindo aqui Da Mac Tem Fui